Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, nós não estamos aqui ao mesmo. Sempre que um deputado da Iniciativa Liberal se levanta para falar de um salário de mil euros, há um rico que sabe que vai pagar menos imposto. Sempre que eu me levanto, há um privilégio, sim, que se deve sentir ameaçado, em nome de uma maioria, em nome de uma maioria de pessoas que trabalha, em nome de uma maioria de pessoas que sabe que não há ilusões de fortuna fácil, afinal não são os todos Elon Musk e pode ter a certeza que por mim o Elon Musk pagava impostos. E é precisamente por isso e por essa vontade de justiça que trago sim aumentos de impostos para quem deve pagar e não paga.